E vamos embora! Vamos embora pras informações. Antes de tudo, já vai deixando teu like, te inscrevendo no canal, compartilhando, fazendo tudo que tu sabe já, como é de praxe, realmente, no nosso canal aqui, até porque é meu e teu, e tu sabe muito bem que é meu e teu, não é não? Pois é, então vamos embora. Ó, o esporte já acertou, contratado o Jorginho, definitivamente contratado, ontem só faltava assinar. Amanhã ele já chega aqui em Recife, tá? Jorginho amanhã já se reapresenta, ou melhor, se apresenta no CT José Andrade Médicis, lá em Paulista, pra fazer ali um, só que é teste, exames, e assinar o seu contrato válido de um ano, até o fim da Série B. Salário bom, dá pra esporte pagar, pra mim, reforço de Série A, a gente já vem falando aqui. Só que, segundo o presidente Yuri Romão, Yuri Romão, ele falou o seguinte, vou deixar pra vocês, ele falou um pouquinho do Jorginho lá no canal do Jorginho e Nicolão ontem, e falou isso aí que eu vou deixar pra vocês, e a gente vai interpretar e colocar e comentar, obviamente, daqui a pouquinho, logo depois, que vocês virem isso aí. Os Vacas, do Fortaleza, o goleiro Renan, que era do Atlético Goianiense. Hoje, acertamos, ainda não tá com o contrato assinado, mas acertamos com o Meia, e possivelmente, até o final da semana, a gente deve acertar aí com um atacante. Pois é, até o final da semana, podemos ter novidades, atacante e contratado, rege a saber se é um atacante liberada, se é um ponta direito, ponto esquerdo ou liberada, ou um centroavante, sem sal, centroavante. O Gabriel Santos, que chegou do Londrina pro Esporte Clube do Recife, estava livre do mercado, é um jogador que, no entanto, ele faz as duas funções, ele pode jogar aberto ou jogar dentro da área. Eu acho que ele veio primeiro, a primeira, a priori, feita a gente sempre fala, pra jogar dentro da área, mas tudo indica que o Anderson Moreira vai aproveitar ele de diversos espaços dentro de campo. Falando um pouquinho sobre esse atacante, não sei, não tenho nome ainda, mas o Iruamão disse que até o fim da semana vai anunciar esse atacante, vai anunciar, vai acertar a contratação desse jogador. Quem será? Qual será? Será que o Sport tem negócios mais avançados com algum? ou o Iruamão ainda está olhando o mercado pra tentar anunciar até o final da semana? Vamos aguardar pra ver o que vai acontecer. Lembrando, a gente volta hoje ainda com alguns mais vídeos, tem notícias saindo aí, chapa, uma eleição pegando fogo, acho que você já sabe da notícia, senão a gente já pode falar um pouquinho, mas tem informações também de outros cantos também por aí, né? Reforços, contratações, enfim, a gente vai falando por aqui, porque aqui você não perde nada, nem pode, nem pode, nem deve, e aqui você sabe tudo, tá bom? Choro no coração, tamo junto, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha, faz tudo o que você quiser, afinal, o canal é nosso. Tamo junto!